Música Estamos de volta com a nossa melhor tarde no dia do nordestino Uma turma pra lá de boa, trio virgulhinho, dominguinho, regional do rosa A comida do Andrade, que eu não consegui comer o prato inteiro Eles não param Isso é muito bom, eu acho que é assim, assim é Angelo Outro nordestino, você com o título de cidadão paulistano Ah, você vê, você ganha lá na Bahia, eu ganho aqui em São Paulo Mas é legal isso, né? É bom que nem a Gota Céu Você conquistar, né, uma cidade Você faz um trabalho muito bacana, sabe que eu tô aqui, quanto tempo você tá na Rádio Capital? Estou na Rádio Capital há 5 anos e meio Programa exclusivo São Paulo, capital novestre São Paulo, capital novestre Livre de audiência, às noites de sábado São nordestino, você pode me ajudar num monte de coisa, é você que eu precisar na minha vida É um jornalista esse que eu precisar Quantos nordestinos vivem nessa cidade, cara? Tem dominguinhos, tem o teu A gente tem mais ou menos quantas palavras que derivam, que vieram do nordeste Há alguns anos eu escrevi um dicionário junto com o Teo Azevedo chamado Dicionário Cátor Humano, Pequeno Glossário e Locuções Regionais É um livro em que a gente juntou palavras oriundas do nordeste E que não constam nos dicionários oficiais da língua portuguesa Tipo, você consegue ler algumas? Expressões como, palavras como arretado, por exemplo Abestado, arretado Essas coisas não tem nos dicionários oficiais Palavras, cantoria, que vem lá de reunião de cantador repentista Os repentistas vieram pra cá Aperreado 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 não tá no dicionário? Deve tá, mas sei lá, eu acho que não Conta a palavra